Dá pra ouvir tudo, pra você que tá acompanhando, pros nossos comentaristas, os recados, as broncas ali do banco. Vai bater pro gol, caprichou a primeira participação do Cássio, olha o Elton. Fábio Santos se posicionava ali na frente, mas agora, virada de jogo, ela vem aqui para o Fagner. Lançamento foi bom, lançamento foi bom, olha o Gabriel. Gabriel, chegou, jogou lá dentro, quem vai bater? Bola ajeitada pra trás! Gol! É gol do Corinthians em Cuiabá! Vamos ver de novo? Lançamento foi perfeito. Dá uma olhada. Gabriel, vamos acompanhando aqui. Bateu rasante no canto, hein? De novo, ó, por esse ângulo. O Rony faz o gol, né? O Adson ajeitou e o Rony pegou com uma felicidade, né? Com precisão. Nenhuma chance pro goleiro. Bateu muito bem na bola, mas a jogada só saiu porque o Gabriel se movimentou do meio e foi lá no espaço vazio. Ele se enrolou na hora de finalizar, de terminar a jogada, mas é um reflexo desse certo desespero da equipe do Cuiabá após ter saído atrás. O Wendel, não conseguiu dominar, bola no meio pro Jô, arrumou, rolou, chegou, vai bater, vai bater, vai bater, bateu! Gol do Corinthians! E tá 2 a 0 pro Corinthians, Cazão! É, outra boa jogada do Corinthians, muito bem feita, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí, ó, ele vai sair, vai puxar pra direita, faz o levantamento e o escanteio. Escanteio batido, bola pra dentro. O hábito já tava marcando ali. Opa! Vermelho pro capitão Anderson Conceição. Vamos rever. Tá louco.